Pessoal, uma gambiarra aqui que vai ajudar a gente a colher as ameixinhas de inverno. Como é que é o nome disso aí? Tem outro nome. O cara nunca consegue colher isso aí, né? Tem que subir no pé. Então fiz uma gambiarra aqui, ó. Olha o brinco como é que é. Mãe, vem cá, me ajuda. Então eu coloquei, eu acoplei uma... Segura, ó. Aqui fica olhando. Você consegue enxergar? Isso. Eu acoplei essa... Espera, deixa eu trocar essa filmagem aqui. Essa tesoura aqui, ela desencaixa aqui, ó. Dá pra tirar ela. Coloca aqui. E aqui, então botei um fiozinho que passa por esse parafuso. No caso, peguei um negócio de alumínio. E você puxa aqui, ó. O que acontece é que a gente vai poder, com a taquara aqui, deixa eu mostrar, chegar no lugar mais alto. Botei um fio fino, dá pra botar um fio maior. Agora, mãe, vem cá. Vamos filmar aqui pra mostrar pro pessoal que tá certo. Posso adotar atrás? Tá, aqui tem umas ameixinhas lá em cima. Alta. Então a gente vai tirar aquelas lá em cima. Pera aí. Só segura depois, quando eu tô tirando. Onde é que ela tá? Aqui. É isso. É essa aqui. A gente vai tirar essa aqui. Segura aqui, mãe. Então, eu vou colocar ela lá. E vou encaixar no galinho. Um pouquinho a ver é difícil encaixar, né? Uma vez que eu encaixei, eu vou puxar aqui. E... O galinho no chão aí, ó. E a vantagem é que ele acaba caindo com as folhas. Então ele não estraga tanto, né? Ele caiu no asfalto e mesmo assim. Então tá aí a gambiarra. Pra tirar. E botei uma taquara curta. Pra tirar a meixa. Aí num pezinho pequeno. Mas... Eu vou fazer em pés maiores também. A taquara maior. Pra poder tirar. Sim, mas que ela é o terreno.